Hoje eu creio, minha sorte irá mudar Uma virada em mim, a vida vai rolar Este é o dia da promessa se cumprir O impossível se render diante de mim Não saio daqui sem que eu me vá me receber Vou até o fim, vou desfrutar do seu poder Não saio daqui sem que eu me vá me receber Vou até o fim, vou desfrutar do seu poder Vai ser uma virada só Vai ser uma virada só Minha vida mudar Vai ser uma virada só Vai ser uma virada só Vai ser uma virada só Minha vida mudar Hoje eu creio Minha sorte irá mudar Uma viada em mim Minha vida vai rolar Este é o dia da promessa se cumprir O impossível se render diante de mim Saio daqui sem meu milagre Para eu fico desfrutar do seu poder Saio daqui sem meu milagre Saio daqui sem meu milagre Para eu fico desfrutar do seu poder Vai ser uma mirada só Vai ser uma mirada só Vai ser uma mirada só Minha vida vai mudar Vai ser uma mirada só Vai ser uma mirada só Minha vida vai mudar Vai ser uma mirada só Vai ser uma mirada só Vai ser uma mirada só Minha vida vai mudar Vai ser uma mirada só Vai ser uma mirada só Vai ser uma mirada só Minha vida vai mudar Vai ser uma mirada só Minha vida vai mudar Vai ser uma mirada só Vai ser uma mirada só Vai ser uma mirada só Minha vida vai mudar Oi gente Hoje eu vim ler Versículo 1 da Bíblia Pra vocês Então abrem a sua Bíblia Em Marcos 16, 15 Eu vou começar a ler Eu disse-lhes E dê por todo o mundo E pregarem o Evangelho A toda criatura Então A gente tem que pregar O Evangelho Para as pessoas Que não conhecem Jesus Porque A gente vai na igreja Para saber mais de Jesus Para a gente saber Mais das coisas de Jesus Certo Mas a gente também Tem que pregar O Evangelho Para as pessoas Que não sabem de Jesus Porque a gente tem que pregar O Evangelho Para as pessoas Que não sabem de Jesus Porque é assim As trevas Que vem nessa pessoa Que não conhece Jesus Vão vir luz Então a gente precisa Explicar para as pessoas Quem é Jesus Então preguem O Evangelho Para as pessoas Beijo Olá crianças Paz seja convosco Tudo bem com vocês? Olha Que bom que vocês Vieram no culto Kids De hoje Quem será que está aí? Será que o Miguel Está aí? Quem será? Tia Toninha Tio Roberto A Giovana A Giovana A Giovana fofinha Quem será que está aí? Olha Se vocês gostarem Desse culto Quero que vocês curtam Ó Dedão para cima E compartilhem Que hoje nós vamos brincar Com um jogo muito legal Com o jogo da memória E hoje vai ser menino Contra menina E olha quem está Do meu lado esquerdo Tcharam Nós vamos ganhar Fica ligado Eu, Caco e o Vojão Vojão E do nosso lado direito Eu, a quadrangulina Isso pessoal Dá o seu like aí Deus abençoe a vida de vocês Amém E eu, a tia fofinha Dá um bastante like aí Criançada Bora lá brincar crianças Bora, bora Quem vai começar hein Ó Meninos Vamos deixar as meninas Começarem né Então vamos lá Vamos lá Qual é o desafio da memória Jogo da memória Em homenagem ao dia das mães Uhul Que legal Que legal Vamos lá Vamos lá Posso escolher Doutor Peruca Pode tia fofinha Vou escolher A primeira da primeira fileira Primeira da primeira fileira Olha só Olha só Crianças Vocês sabem quem é? É a Eva A Eva Mãe de Caim Abel E sete Olha que legal Onde será que está a outra? A outra vai estar na... Segunda da terceira fileira Não é Errou Agora a vez dos meninos Nossa O segundo da primeira fileira Vai errar Mãozinha Dá uma mãozinha aí Vai errar Rebeca Doutor Peruca Rebeca Quem que era Rebeca Crianças? Rebeca Quem sabe aí escreve aí embaixo Ah Será que alguém acertou? Rebeca Mãe de Isaú e Jacó Quem acertou? Onde será que está a outra? Eu acredito Doutor Peruca E amiguinhos e amiguinhas Que está No segundo Da segunda fileira Errou 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 Agora As meninas de novo Vamos lá Vamos lá então Eu quero aqui O terceiro da primeira Olha lá Crianças Quem é essa? Vocês sabem quem é essa aqui? Vai errar Vai errar Essa é uma mãe Muito importante É a Ana Mãe de Samuel Onde será que está a outra Ana? Está na segunda Da primeira Errou Agora os meninos Novamente Vai errar Olha Olha Eu escolho Eu vou mostrar para vocês Eu escolho Esta E agora Rebeca Rebeca Muito bem E agora Onde está a outra Bojão? A outra Rebeca Acho que está aqui Aqui Acertou Muito bem meninos Agora Agora as meninas Que não acertaram ainda Vamos lá É nós Vou escolher A do finalzinho É essa E a outra Com a drangolina E a outra O que a gente escolhe? E eu vou escolher Essa Não acertou Olha Essas meninas Está difícil E agora Os meninos De novo O primeiro Da primeira Fileira Mãozinha Dá uma mãozinha Aí Eita Olha A Eva Novamente E eu escolho O terceiro Da terceira Fileira Muito bem Ó Qual o placar? 2 a 0 Para os meninos Por enquanto Vamos lá então Ó Na primeira Eu quero A última Dessa linha Assim ó É A A A Crianças Minha mãe Vocês sabem quem é A pastora Nivalda Pastora Nivalda Coordenadora nacional De crianças Onde será que está A outra Pastora Nivalda A outra A outra Será que está Na última Da mesma fileira Ai Não está Pastora Vocês viram Quem era ali embaixo Né crianças A pastora G Agora sou eu Agora sou eu Então vamos lá Eu quero esta aqui Ó 3 a 0 Para os meninos Ai Agora E agora 3 a 0 O que é que eu escolho Escolhe E agora meninas Eu vou Vou escolher Essa daqui Olha Crianças Essa é a mãe Muito importante Maria Mãe de Jesus Onde será que está a outra Aqui 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 Maria Mãe de Jesus Bojão Eba Muito bem Que legal Agora vocês Novamente Os meninos Agora O terceiro Da primeira fileira Olha Ana Mãe de Samuel Novamente O terceiro Da quarta fileira Mãozinha Por favor Esse aí Mãozinha Ah Era Pastora Gi Novamente As meninas As meninas Vão empatar Quer ver Vamos lá Espera aí Está 3x1 Esse daqui O segundo Está 3x1 Vamos lá O segundo Isso Ana Onde está a outra Ana Ana Ganhe Vamos ganhar Esse jogo Caco Agora está fácil Então vamos ganhar Esse jogo Caco Esse aqui Pastora Gi Lene Agora está fácil Está tão difícil Será que eu vou acertar Eu acho Eu acho Que é essa aqui Muito bem Glória a Deus Olha Olha Nossa pastora De adolescentes Jovens e adolescentes Né Muito bem Você viu que coisa linda Então é uma homenagem Hoje para as mães Porque nós estamos No mês de maio O mês das mães Então as mães da Bíblia E as mães da nossa igreja Né Glória a Deus Amém Todas as mães E vamos aproveitar Esse momento Antes de finalizar Fazer uma oração Em homenagem às mães Muito bem Vamos Porque nossa igreja tem um monte de mães Não é? Tem várias mães Tem as mães novas Com os neném novos Tem as mães que estão chegando Tem as mães que vão chegar O neném esse ano Ou ano que vem É verdade E tem muitas mamães Na nossa igreja Sabe por que? Sabe por que doutor Por que? Porque esse ano é dos céus abertos Amém Isso mesmo Tem a mãe Também a pastora Bianca Pastora Bianca Isso Esposa do nosso presidente Muito bem Do pastor Mário Isso Do pastor Mário de Oliveira Exatamente E nessa oração A gente vai incluir Todas as mães Todas as mães Então Vamos colocar a nossa mão no coração Tia Fofinha Ora por nós Por favor Vamos orar crianças? Sim Coloca a mão no coração aí Para orar pelas mamães Tá bom? Senhor Jesus Que o Senhor abençoe Todas as mães do Brasil Todas as mães do mundo Pai Em nome de Jesus Que aquelas que vão ser mães Que sejam abençoadas Senhor Amém Porque esse ano É ano dos céus abertos E esse ano Deus vai dar a vitória Em nome de Jesus Amém 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 Muito legal Vocês gostaram crianças? O pessoal tá falando Não esqueça de compartilhar hein Tá bom? Muito obrigado E um feliz dia das mães Pra todas vocês Ai que legal Tchau pessoal Eu vou falar pra todo mundo Que Jesus é bom Vamos Vamos escutar Falar pro doutor Piruca Que Jesus é bom Jesus é bom demais Tchau pessoal Obrigado Até a próxima